Seus olhos te entregavam, eu bem que já desconfiava, eu logo de cara fiquei louca por você. DJ Adalto Sambler. Amor, melhor deixar pra lá, tem coisas que não foram feitas pra entender. Sendo nossa paixão do nada, amor, linda de morrer, parece até conto de fadas, eu e você. Essa paixão surgiu do nada, me apaixonei por você, anjo sem atas. Eu devia me empreguei, vou dar esse amor, que você vem dizer, que não me quer mais. Não consigo esquecer, nossa última vez foi real, juro que não sonhei, concorrendo ao passado pra buscar. Sambler. Eu lembro de cada parte de você, nos desvejos sempre viajei. Hoje eu escutei uma canção de amor, que eu lembrei de você, como eu lembrei de você. Sambler. Hoje eu li uma poema de amor, que eu lembrei de você, como eu lembrei de você. Tá tão difícil aqui, sem teu amor, a dor não aumenta, a solidão sufoca cada dia, mas bate a vontade aqui de te ligar. Saber a resposta se pra mim, você vai querer voltar. Eu vou mesmo em doida, vou ficar maluco, vou ficar maluco. Sambler. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor, tô louco. Eu não me confesso, todo dia eu te penso e não canso de te dar amor. Se te faz, eu enlouqueço, o coração bate no peito, só tu sabes como dar valor. Sambler. Tu és minha rainha. Tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. E de Adelto, você éradã. Doctors Obrigado.